Gravação iniciada, presidente. Bom dia a todos. Nós estamos ainda continuando aqui a nossa reunião de março de 2021. Estamos já no segundo dia de reunião, dia 24 de março de 2021. E estamos na sessão da parte da manhã. Então, como sempre, já é a nossa sistemática. Nós damos preferência para quem esteja esperando a sala, para aqueles processos em que houve inscrição para a sustentação oral, acompanhamento, que existe o patrônico na sala de espera e esperança. E depois, então, a preferência é para as videoconferências gravadas. Então, agora, na parte da manhã, nós temos uma gravação, uma sustentação oral por gravação no item 49. E uma gravação, uma sustentação oral por gravação também, com acompanhamento do item 56. A doutora Jana vai fazer o acompanhamento. E aí, então, eu pediria para... Temos também uma inscrição para acompanhamento de todos os processos da reunião, por parte da Procuradoria Internacional, na pessoa da procuradora, a doutora Patrícia. Então, eu peço para o nosso apoio, já verificar se as pessoas estão presentes do item 56, que vai haver um acompanhamento mais à sustentação gravada. E se a procuradora da fazenda já se encontra, já pode fazer, adentrar aqui ao nosso... Farei a convocação, presidente. Obrigada. Patrona convocada, presidente. Obrigada. Então, vamos agora para o número 56 da pauta. Que é... Já vou aqui apregoar. Bom, enquanto isso, eu vou fazer a apresentação aqui. Hoje começa mais um dia, hein? Vamos fazer a apresentação só para um rápido bom dia dos nossos conselheiros. Conselheiro Mário. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Bom dia, doutora Patrícia. Estamos fazendo a apresentação aqui do colegiado. Bom dia, doutora. Bom dia, doutora. Bom dia. Conselheiro João Vitor. Bom dia. Conselheiro Maurício. Bom dia, vocês são adotos. Conselheiro Marcelo. Bom dia a todos. Conselheira Ana Cecília. Bom dia. Eu, conselheira Maria Helena, vou presidir os julgamentos. Então, nós estamos aqui, vamos começar pelo último dia da pauta, que é o número 56 da pauta. O recurrente Caraíba Metais, S.A. Bom dia, doutora Jana Maíra. Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Vamos começar por esse processo, que ele tem um pedido de sustentação oral gravada, não é isso? Isso, eu já mandei até o vídeo, doutora. Sim, já está aqui comigo. E, ao mesmo tempo, acompanhamento. Nossa sistemática é sempre, se tiver alguém esperando na sala de espera, a gente dá preferência para liberar os patrões. E aí, então, temos também a presença da procuradora, doutora Patrícia, que também escreveu para acompanhar todos os julgamentos. Então, é um processo de relatoria do conselheiro Marcelo Nilton. E, no recurrente, eu já falei que ela vai aumentar a S.A., recursos do banco de fluente. O conselheiro, então, vai fazer o relatório. E aí, então, nós passamos para a gravação. Pois não, o conselheiro Maurício. Pode ser sustentação. É o conselheiro Marcelo. Pode ser sustentação. É, tá. Ok. Já estou com aqui o link do vídeo. Perfeito. Eu vou iniciar. Bom dia a todos. É trato-se de recurso especial interposto pelo contribuinte. Em face do acordo ao 24-02-007-233, em sessão de 7 de maio de 2019, julgou o recurso voluntário do contribuinte. De acordo com o relatório do voto recorrido, qual adota em parte por sua clareza e precisão, o lançamento foi em relação à NFLD, DebCAD, final 50-34, em litígio, que substituiu a NFLD, DebCAD, final 8685, declarada nula por decisão do Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, órgão colegiado, na época responsável pelo controle de legalidade das decisões em processo de interesse dos beneficiários e contribuintes da Seguridade Social. Aí nós temos o acordo nº 02-02-03-68, de 2003, de 26 de setembro de 2003. A NFLD, final 50-34, conforme informado o relatório fiscal, foi lavrada em virtude da não comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de segurados, incluída nas notas fiscais correspondentes aos serviços prestados pela empresa Cercoplan, Serviço de Controle e Planejamento Limitada, em face de Caraíba Metais. Contribuinte fiscalizado por responsabilidade solidária. Eu destaco a emenda do acordo nº 83, primeiro voto. Aí o contribuinte foi intimado do resultado do recurso voluntário, com posição de embargos declaração, rejeição dos embargos e a interposição do recurso especial, visando rediscutir a seguinte matéria. Esse material, inaplicabilidade do artigo 173, inciso 2 do CTN. De acordo com o despacho de admissibilidade, foi dado seguimento ao recurso contribuinte. A questão das razões, eu vou deixar para o vídeo, a questão que foi colocada, a Fazenda Nacional foi intimada, apresentou contra razões, sendo isso o relatório do necessário, presidente. Obrigada. Então agora eu estou aqui já adotando as providências para passar o vídeo. Bem, isso que eu estou me lembrando aqui é compartilhar um vídeo do YouTube, não é isso? E aí eu vou aqui e copiar cola, compartilhar. Empresados conselheiros, meu nome é Jana Dourado, eu sou advogada da Paranapanema, que é sucessora da Caraíba dos Metais e venho fazer sustentação oral em relação ao processo pautado, da contribuinte. E, bom, inicialmente eu queria falar que o cerne dessa questão é identificar o fundamento utilizado para anular as notificações fiscais de lançamento pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, lá atrás. Ou seja, que foi a falta de caracterização dos fatos geradores, o que resulta em prejuízo a defesa e isso é de natureza claramente material. Então o cerne da questão é de identificar se essa falta de caracterização é de natureza material ou formal e eu adiantando aqui que é de natureza material, conforme eu discorrei ali mais adiante e conforme o nosso recurso também pontua em todos os autos a gente vem batendo nessa questão. Bom, em sendo de natureza material, ocorreu aí a decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário pelo lançamento em substituição. Nesse caso em específico, a gente traz um panorama que mostra que a data dos fatos geradores ocorreu aí há mais de 10 anos. Nesse caso em específico mesmo, a data dos fatos geradores foi de janeiro de 94 a maio de 98 e o novo lançamento aconteceu em 30 de janeiro de 2007, ou seja, o prazo decadencial já decorreu há muito tempo. Na sessão de julgamento do recurso voluntário, ele foi negado pelos conselheiros do CARF por entenderem que o CRPS, na época competente para julgar a matéria e com o mesmo nível hierárquico do CARF, proferiu decisão definitiva de matéria, da matéria de mérito. Estou lendo aqui o julgamento deles, né? Sob o entendimento de que o vício encontrado nos primeiros lançamentos, o cesseamento de defesa no caso, era formal. Mas no caso, a gente já percebeu que não é um vício de natureza formal e sim material. Vou seguir com as explicações a respeito disso. Bom, essa requerente, que é a Paranapanema, ela teve contra si a lavratura de 221 notificações fiscais de lançamento, em razão de suporte à responsabilidade solidária, em relação às contribuições devidas à Seguridade Social por terceiros prestadores de serviço a um período de agosto de 93 até janeiro de 99. E aí foi proferida decisão pelo Conselho de Recursos da Previdência Social, CRPS, na época, e as notificações fiscais, elas foram consideradas nuas pela insuficiência na descrição dos fatos a comprovar a cessão de mão de obra vinculada aos contratos, fulminando por completo o direito de defesa da contribuinte. Vejam, é uma situação grave que se apresenta aqui, embora seja uma situação que seja simples, é de fácil compreensão e que já foi muitas vezes julgada e debatida no CARF e no próprio CRPS. A autoridade administrativa não conseguiu, lá atrás, em 93, 98, demonstrar a própria ocorrência do fato gerador do tributo, objeto nuclear imprescindível para a motivação do lançamento. E o pior, afetou frontalmente o direito de defesa da contribuinte. Então, a questão é simples, é dizer que a identificação do vice formal apenas pode ser considerada quando é possível verificar nos autos a ocorrência do fato gerador. Nesse caso, não há como conceber que a ausência da caracterização do fato gerador possa ser considerada um mero vice formal. E em razão da evidência, a ausência de caracterização da hipótese de incidência enquanto elemento necessário para a constituição do lançamento tributário. Não se pode dizer que isso é um vice de natureza formal que daria aí um prazo elástico para que a Receita Federal refizesse o lançamento. Isso não pode ser possível ser interpretado dessa forma. Logo, uma vez que a autoridade administrativa não se desencubiu do ONU, de demonstrar lá a ocorrência do fato gerador, os novos lançamentos que foram feitos em janeiro de 2007, eles encontram difuminados pela decadência do direito do fisco de constituir o crédito tributário. Porque aí a gente aplica o artigo 173, inciso 1 do CTN. Bom, a celema aqui debatida, como eu já disse, não é nova no âmbito desse tribunal. Em diversas oportunidades ela já foi apreciada. A gente junta aí diversos julgados, julgados respeitados mesmo já, consolidados nesse sentido. E foi construído um posicionamento consolidado para acertadamente reconhecer que a inexistência do fato gerador é um vício nítido de natureza material. Não sendo possível a realização de novo lançamento após decorrer o prazo de 5 anos da decisão que anulou lá atrás as notificações. Então, o entendimento firmado por esse tribunal administrativo é de que foi realmente um vício de natureza formal e que não poderia, após aí decorrido o prazo decadencial, e decorrido em muito o prazo decadencial, se façam novos lançamentos. Isso, inclusive, feriria, caso a gente entendesse de forma diversa agora, permitam a segurança jurídica pretendida pelo legislador lá, que ao incluir o artigo 489, parágrafo 1º, inciso 6 do CPC 2015, que pode ser aplicado subsidiariamente ao processo administrativo, conferir aos jurisdicionados a manutenção de uma jurisprudência estável, coerente e íntegra. Bom, e que pese esse ilustre tema, essa ilustre turma, desculpa, ter negado o provimento aos recursos voluntários da contribuinte, no caso o CAF, a turma do CAF negou o provimento ao recurso voluntário, sob o fundamento de que aí ter se incorrido em um vício formal e que aquela decisão lá do CRPS, ela não teria como ser modificada, porque não se poderia agora modificar a decisão do CRPS. Isso também é questionável, a gente apresenta isso no nosso recurso. À época, não havia interesse recursal da contribuinte. A Paranapanema não tinha interesse recursal face à improcedência lá da autuação do CRPS. Ela não teria como recorrer àquela decisão que anulou as notificações fiscais de lançamento. Ela não tinha interesse recursal. E nos termos da súmula do STF nº 346, a administração pública pode declarar a anulidade dos seus próprios atos. Então, o CAF pode realizar esse juízo de cognição. Além do mais, os fundamentos utilizados para julgar em procedente o recurso voluntário não superam o fato de que a generalidade, a subjetividade, a falta de motivação e a não caracterização do fato de gerador do tributo, observados lá na decisão do CRPS, bem observados na decisão do CRPS, vícios, como eu venho dizendo aqui, como a gente já rebateu em recurso durante todo o curso desse processo, vícios tipicamente materiais, prejudicaram os atos posteriores, provocando cerceamento de defesa, razão pela qual foi declarada a anulidade daquele lançamento. Sendo assim, reitero e trago a finalização dessa minha sustentação oral de que o presente lançamento foi fulminado pela decadência, conforme a súmula nº 8 do Supremo Tribunal Federal, que delineou o prazo de 5 anos, afastando assim a aplicação dos artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212, de 91, substituindo agora pela aplicação do artigo 173, inciso I do CTN. Então, são inúmeras as deficiências encontradas no lançamento fiscal, merecendo, portanto, a sua improcedência. Agradeço pela oportunidade de realizar a sustentação oral e queremos que o nosso recurso especial seja acolhido, seja acolhido e que seja revista e anulada a decisão do recurso fórmula. Obrigada, doutora Jana, fez a sustentação oral pela gravação, todos nós assistimos, então agora eu vou retirar aqui o... parar, vídeo do Ipulganso, remover. Ok. Bem, deu tudo certo, né, porque às vezes algumas gravações apresentam algum problema, mas essa foi bem clara e estava tudo som, tudo perfeito. Bem, vamos então agora, podemos passar o voto? Querem discutir alguma coisa? É até uma situação já examinada, né, bastante examinada aqui. Eu pergunto se podemos já passar o voto? Pois não, conselheiro Marcelo. Presidente, só vou incluir no relatório que a contribuinte também apresentou memoriais, estão na pasta T, vou incluir aqui no voto, tá? Em relação ao voto, em relação ao conhecimento, o recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, eu conheço, foram apresentadas contra razões tempestivas também. Quanto ao mérito, a decisão recorrida na análise quanto à questão da decadência pelo artigo 173 do CTN e na natureza do vício no lançamento, sem material ou formal, se baseou no artigo 38 do decreto do PAF, respeitando os termos da decisão exarada pelo CRPS. Na oportunidade, no acórdão final, que foi julgado 26 de nove de 2003, não havendo na ocasião a surgência do contribuinte quanto à natureza do vício no lançamento. Se formal ou material, verbos. Eu coloco aqui a decisão recorrida, o trecho que trata desse assunto. E fala o seguinte, o lançamento consubstanciado no DEB-CAD final 5034 foi constituído em 2005, compreendendo as competências em janeiro de 98 a mais de 98, e substituiu o DEB-CAD final 8685, declarada nula por decisão do CRPS, órgão colegiado na época responsável pelo controle das decisões e processos de segurança social. De plano, cabe destacar que a decisão abrigada no acórdão do CRPS, a início de 2003, de cujo teor a recorrente tomou conhecimento e contra ela não se surgiu, é definitiva de mérito e trânsito em julgado na esfera administrativa, não sendo possível, assim, de qualquer tipo de discussão ou revisão suscitada por questionamento e sede de recurso voluntário, vez que falece competência ao CARF, para o MISTER, por tratar-se de instâncias de mesmo nível horizontal, sem qualquer hierarquia entre elas, e, nesse sentido, cabe resgatar o artigo 38 do Decreto 70.235. É dizer, não há que se rediscutir a natureza do vício formal ou material, que fundamentou a anulação do DEB-CAD 8685, o primeiro de 98, prevalecendo, assim, a natureza de vício formal expressamente indicada no decisão do CRPS, incidindo de start a regra do artigo 1732 do CTN. Consoante determinado naquela decisão, conforme a própria recorrente resgata e seu recurso voluntário. Aqui ele destaca os pontos da leitura do trecho do acordo do CRPS, que teve com fundamento legal a responsabilidade tributária por sessão de mão de obra, artigo 31 da lei de custeio, tendo sido anulada, oportunizando expressamente o INSS, novo lançamento com fulcro no artigo 1732 do CTN, caracterizando-se, portanto, o vício formal, restando afastada qualquer possibilidade de rediscussão de sua natureza. Com o SPEC, no decisão acima resgatado, a autoridade lançadora constituiu, em 2005, o DEB-CAD 5034, lançamento do Instituto, dentro, portanto, do lapso temporal de cinco anos, previsto no 1732 do CTN, com fundamento legal da responsabilidade tributária por sessão de mão de obra. Nesse contexto, considerando-se que, 1, o período de apuração abrange as competências 1, 9, 4 a 5 de 1998, 2, a DEB-CAD 8, 6, 8, 5, lançamento substituído, foi constituída em dezembro de 1998, 3, o acórdão que anulou o DEB-CAD, é de setembro de 2003, 4, o lançamento substituto, foi constituído em 2005, não houve recolhimentos antecipados de contribuições previdenciárias pela empresa contratada, cercou o plano, nem alteração de critério jurídico quando do lançamento substituto, artigo do patrulhamento do CTN. Resta evidente que não há, se falar de decadência, seja pela regra geral do artigo 1731, seja pela regra especial 150, parágrafo 4 do CTN, bastando-se outro sim, a aplicação do enunciado 99 da soma CARF. Notando no voto, o acordo recorrido não entra na seara da revisão da adição do artigo CLPS, aplicando o caso, termos do 38, decreto 7235. Deixa eu só fazer uma... E, além disso, fundamenta um sentido que não houve na oportunidade da adição do CLPS, por parte da recorrente, questionamento acerca da natureza do vício, não sendo o caso do CARF reavaliar o que foi discutido anteriormente. Na mesma esteira, cito parte do voto da justa conselheira Elayne, Cristina Monteiro e Silva Vieira, no Acórdão 9202-001191, em que uma das partes é recorrente, desfeito em caso análogo, no qual adoto como razões decidir. Ela diz, quanto ao acatamento da preliminar referente ao prazo de decadência para o fisco, constituir os créditos objeto desta NFLD, antes mesmo de apreciar a correta aplicação da regra decadencial no acordo recorrido, trago à baila outro fundamento para a discussão que norteará meu voto, inclusive com relação à decadência. Como objetivamente descrito pelo Acórdão Recorrido CRPS, ao proferir sua decisão, foi direto em aportar a forma como deveria ser considerada nulidade, indicando inclusive o dispositivo legal a ser observado pelo INSS, à época, responsável pela fiscalização e laboratura dos autos de fração e NFLD. Ou seja, no entender, a discussão sobre a decadência passa antes pela impossibilidade de rever vício já declarado em processo transitado em julgado por outro órgão, o que afrontaria o princípio da segurança jurídica, conforme já amplamente transcrito acima ao apreciarmos o conhecimento. Aquele colegiado, quando da análise do caso, indicou, sim, indiretamente, o vício, quando fez constar expressamente a aplicabilidade do 1732 CTN para a recomposição do lançamento. Aí, mais à frente, a indicação do dispositivo acima torna cristalina a descrição de tratar-se de vício formal que torna totalmente cabível a este colegiado a revisão da adição já transitada e julgada. Dessa forma, entendo estar correto o julgamento proferido no acordo recorrido e que abaixo transcreve que é muito parecido com esse. Entendo, finalizando, entendo que admitir ao julgador rever a natureza de vício quando o acordo que anulou o processo anterior expressamente delimitou seu alcance fere o princípio da segurança jurídica que nada mais busca do que assegurar a estabilidade das relações já consolidadas frente à constante evolução das normas legislativas e da própria jurisprudência. Seria como admitir em relação a processos já transitados em julgado a interposição de novos recursos ou artifícios para a discussão das teses ali decididas sempre que fossem alteradas as composições dos tribunais ou conselhos. Aí, na conclusão o conhecimento do recurso e no mérito o nego de provimento. Bom, querem discutir? Podemos tomar os votos? Eu só queria... Presidente, eu só queria saber onde está a decisão do CRPS no processo aí. Pode informar, por favor, conselheiro Marcelo. Vamos olhar também. Eu coloquei os processos na minha pasta também. e aí Tchau. 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 Eu estou também dando uma olhadinha aqui. Tchau. Eu não encontrei a decisão. Tchau. Doutores, existe um despacho, acho que de 3 de maio, sobre esse assunto. Bom, houve um julgamento, de todo jeito, né? Tem que verificar aqui o que o aluno já decidiu sobre isso, né? Sim. O Acórdão Recorrido, ele cita, ele transcreve um trecho da decisão do CRPS. Agora, eu não encontrei a decisão nos autos, eu não sei se ele tirou de outro processo, que como são vários processos do mesmo contribuinte, pode ser que ele tenha tido acesso a essa decisão em outro PAF, porque parece que nesse processo que nós estamos julgando agora, o item 56, parece que ele não está instruído com essa decisão do CRPS. Ele fala o seguinte, presidente, no Acórdão Recorrido, no final da relatória. Isso, eu estou vendo. Pode falar, eu já olhei esse texto inicialmente, né? Pode falar, conselheiro Marcelo. Olha, devido à ausência nos autos do relatório fiscal da Debcad 868, dígito 5, com o respectivo relatório, que foi substituída pela do Debcad 53, dígito 4, objeto deste litígio, bem assim do Acórdão, esse aí, né? do CRPS, foi requisitada a diligência e a unidade de origem. Nós temos a resolução tal, para que fossem juntados os referidos documentos. Não havendo, todavia, sido atendida conforme o despacho de encaminhamento de folha 740. Então, ele diz aqui, olha, Marcelo, no final, inicialmente, eu estou lendo o voto do conselheiro Luiz Henrique. Inicialmente, é oportuno informar que a diligência requisitada a unidade de origem, nos termos da resolução tal, para que fossem juntados os autos do Debcad tal, bem assim, o Acórdão tal, que ele está até gritando aqui, né, do CRPS, não foi atendida, pelas razões anotadas no despacho de encaminhamento de folha 740. Tem que olhar o talão. Desta forma, proceda o julgamento desse processo no estado em que se encontra, considerando que as referências aos documentos que não foram trazidos aos autos, espelha o conteúdo dos documentos originais. Eu acho que ela não mandou o documento em si, mas mandou uma referência nesse despacho aí de folha 740. creio eu, né, pelo menos é o que... É, então não vai ter a decisão mesmo. É, o que... não tem. Pelo menos está no Acórdão aqui, ninguém questionou isso, então, isso daí é incontrovenso, né. Sim. Não há nenhuma referência, né, em encontrar razões, não é isso? Então, é... É isso. Bom, podemos colocar o voto, presidente. Aparentemente, foi... não foi juntado o documento em si, mas foram juntadas as partes, e o relator, o próprio relator aceitou isso, não houve, vamos dizer assim, nenhum óbvio nas partes aí, e creio eu que isso aí foi ultrapassado, não sei, no meu entender, né. Presidente. Presidente, tudo bem, o convívio ficou... Tudo bem, eu vou me basear na transcrição que tem no voto do Luiz Henrique. É, eu acho, João, que essa transcrição, eu estou passando por um acórdão aqui, ah, meu Deus, na página 739, página do retrocesso, numa outra decisão aí, tem a transcrição desse acordo. Entendi. Aí eu acho que ele tirou de lá. Tirou de lá, né. É, tem a transcrição 739, do processo 738, você tem essa decisão, então, possivelmente, ele tirou de lá. Ok. Bem, podemos então, podemos passar o voto, se for esclarecido? Podemos. Então, o conselheiro Marcelo está conhecendo do recurso do mérito, negando-lhe o provimento. Conselheiro Mário. Presidente, aí só, eu estou aqui naquilo que eu, pelo que está colocado aqui, eu imagino, não. Eu acho que é a decisão do CRPS, na folha 741 do processo, tem um parágrafo que antecede a conclusão, que diz o seguinte, portanto, entendo que o melhor desfecho para a NFLD em pauta é apontar a sua nulidade processamente defesa, possibilitando ao INSS a seu critério, que o INSS a seu critério refaça o lançamento, sanando a nulidade apresentada. Registro ainda que em alguns contratos de serviço, visos de um mês, existência de sessão de mão de obra, entretanto, voltam a reafirmar que cabe à autoridade lançadora motivar seus autos. Tal decisão resguarda os direitos da autarquia, no que se refere ao caso decadencial, aí tem um tracinho, inciso 2, do artigo 173 do CPM. Então, eu já tive a oportunidade de analisar situações muito parecidas com essa, e o meu posicionamento foi na mesma linha adotada pelo relator, portanto, eu vou acompanhar. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho, presidente. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho o relator, presidente. Conselheiro João Vitor. Presidente, como há essa transcrição da decisão do CRPS, que se refere expressamente ao inciso 2, do artigo 173, eu acompanho o relator também. Conselheiro Maurício. Acompanho o relator, presidente. Conselheira Rita. Eu acompanho também. Parece que, na verdade, na origem foi só uma NFLD para todos os prestadores, né, e parece que a novidade se deu em razão disso. Então, eu acho que essa menção feita aí pelo Mário, acho que esclarece, sim. E, havendo a menção do artigo 173, nessa decisão, acho que realmente não cabe a gente revisar nesse momento do entendimento. Eu acompanho o relator. Eu também acompanho o relator. Então, no número 56 da pauta, por unanimidade de votos, conheceu do recurso, e do mérito, negar-lhe provimento. Agradeço a presença da doutora Jana. E aí, agora, vamos passar, então, para o número... Peço, então, que o nosso apoio, gentilmente, conduza a representante do contribuinte para a nossa saída, né, para que possamos, então, dar início ao... Bom dia, doutora Jana. Bom dia, obrigada. Bom dia. Tchau, bom dia. Ao julgamento, então, vamos, então, voltar para o outro processo que nós temos também uma sustentação oral gravada, que é o número 49 da pauta... É, dizer que... Número 49 da... Vamos, então, agora julgar. O número 49 da pauta, recorrente do contribuinte Antônio José dos Reis, é o processo número 49, e vai haver uma sustentação, uma sustentação oral por gravação, doutor Olavo Massura Rosa. Então, eu vou agora fazer o relatório, tá? É um processo de minha relatoria. Eu vou fazer agora o relatório para, então, depois colocarmos a gravação. Eu acho que eu já coloquei aí... Um minutinho que eu estou abrindo aqui, e às vezes ele demora um pouquinho a abrir aqui na... Bom... Então, eu vou fazer o relatório, tá? É um tema que nós já... já apreciamos aqui, já enfrentamos no passado, já tem bastante tempo, alguns anos, eu não sei... eu acho só... apenas a Rita, talvez a Ana Cecília, e Mário, e já estivessem aqui, eu realmente não me lembro se os demais fariam. Mas, enfim, é um caso... trata de exigência de ETR, do exercício 99, a tecido de curta de ofício de juros de fora, juros de fora, relativamente ao imóvel denominado Fazenda Água Dourada, localizado no município de Formoso, em Goiás, em decorrência de grosas, de áreas de preservação permanente, utilização unidada, ocupadas como efeitorias, utilizadas na produção de vegetais para pastagens, bem como pela alteração do valor da terra-lua declarada. Impulminado ao lançamento, a atuação foi mantida em primeira instância. Inconformado, contribuindo de ter com o recurso voluntário, julgado em sessão plenária de 24 de 4 de 2008, votando-se o acordo número tal, em que se decidiu por unanimidade de voto acolher a preliminar de idoneidade a decisão de primeiro grau, arguida pelo recorrente, nos termos do voto do relator. Bom, se você só entrar no resumo, é o seguinte, esse processo já tinha sido há muito tempo sido julgado no... ainda na época, acho que já era no CARF, já era no CARF, e tinha três preliminares, tinha mérito, e aí, nesse acordo de recurso voluntário, foi julgado, foram tratadas essas preliminares, foram até enfrentadas essas preliminares no voto, mas se acolheu a preliminar de idoneidade da decisão recorrida, da decisão de primeira instância. Então, existe até uma orientação, inclusive dos manuais, que uma vez anulada a decisão, inclusive de cerceamento, enfim, não se decide mais nada. Então, na parte dispositiva desse acordo, não só ficou ali declarar, veja, acolher a preliminares de idoneidade da decisão de primeiro grau, a vida pela recorrida do termo do voto do relator. Tinha também uma preliminares de legitimidade passiva, eu acho também uma de unidade, por outra razão, de unidade no lançamento, enfim. A única preliminares acolhida, tá aí, o resultado foi essa. Aí foi de novo para a DRJ, a DRJ, de novo, proferiu outro acordo, inteiro, inteiro, enfrentando tudo, né, e aí, é, o, voltou então, o contribuinte então, fez então um novo recurso também, tratando de tudo, certo, e, é, foi julgado, o resultado foi esse, que eu vou ler agora, né, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de voto, interferir o pedido de diligência, associado pelo recorrente, e no mérito, contra a área de preservação permanente, por unanimidade de voto, negar, providando o recurso. Voltou pelas conclusões, o conselheiro, João Cassulli, contra a área de utilização limitada, pelo voto de qualidade, negar, providando o recurso, venciam os conselheiros, Pedro Aranjo, João Carlos Cassulli, e Gustavo Adácio, proviam o recurso nessa parte. Aí vocês vejam aí, que em momento algum aqui, existe algum pronunciamento, em relação à preliminar, de legitimidade passiva. E aí, quando a gente olha, o acórdão recorrido, esse acórdão, né, ali na hora da derrotação, do objeto, do recurso, está se dizendo assim, olha, aqui, o objeto é esse, as preliminares já foram julgadas, no primeiro acórdão. No primeiro acórdão. Certo? E aí, então, eu estou só te explicando isso, para queimar etapas aí, de relatório, para ficar mais claro o entendimento, e aí o contribuinte embargou, embargou, e se disse assim, não, foi mesmo lá, foi julgado lá atrás, lá naquele outro acórdão, cujo resultado é apenas, nada disso está em julgamento, está em julgamento aqui, é só para explicar para vocês, porque alguém pode até ter um entendimento diferente, até do que foi adotado na, que não foi até questionado por ninguém, adotado na admissibilidade, porque o contribuinte, inclusive, embargou para dizer isso, olha, eu pretendo levar para recurso especial a ilegisidade passiva, porém, aqui está falando do acórdão, que está lá atrás, lá atrás não foi julgado, foi anulado, mas são simplesmente, primeira instância. e aí se reafirmou no despacho de admissibilidade de embargos, que realmente já tinha sido julgado, e aí, então, partindo dessa premissa, e dessa afirmação, né, e pelo fato de que o despacho de admissibilidade de embargos, integra também o acordo, recorrido, eu então fui, na hora da admissibilidade do recurso especial, foi então considerado o que estava lá, o pré-questionamento que estava no primeiro acordo, porque o contribuinte, inclusive, embargou, foi dito que era lá no primeiro, embora no primeiro não constasse da parte dispositiva, foi dali, então, retirado o pré-questionamento. Tudo isso para explicar que com isso tudo foi dado o segmento ao recurso para que se examine a questão da ilegitimidade passiva, certo? Então, o processo, então, chega aqui, qual é a questão da ilegitimidade passiva? Ou vai haver sustentação oral gravada? Eu vou só falar rapidamente o que é. O recurso especial, na parte em que ele teve segmento, visa discutir as seguintes matérias, a ilegitimidade passiva, né, e mais a desnecessidade de comprovação da averpação da área de reserva legal em data anterior ao fato de urador. Foi isso aqui que no final ficou mas é só para explicar o porquê que, às vezes, vocês lendo mais detalhadamente o relatório, né, que eu procurei resumir aqui, essa ilegitimidade passiva, ela não vai estar tratada no acordo recorrido. Ele já disse que isso já se tratava lá atrás. Está certo? E aí, eu peguei, utilizei, assim, seguindo o comando do próprio acordo recorrido, que era do primeiro acordo. E aí, foi dado segmento. Bom, em sede contra a razão, a Fazenda pede... Bom, então, aqui, no caso aqui, essa ilegitimidade passiva, ela diz respeito a um contrato, o contribuinte apresentou essa declaração de 99, do ITR de 99, e ele mesmo confessa que, embora tivesse um contrato de promessa de compra e venda desde 98, de 1998, anterior ao fato gerador, ele, por esquecimento do lado, só acabou entregando as declarações, foi entregando as declarações. E aí, na hora que ele foi autuado, ele alega a ilegitimidade passiva de acerir do promitente comprador, ele é o promitente de entrega. Certo? Então, esse contrato, ele só foi depois registrado, bem depois, né? E no momento, realmente, desse lançamento, o que se tinha era o contrato de compra e venda. O contribuinte ainda estava lá registrado como o contribuinte do ITR e a pessoa foi, inclusive, na declaração. Então, esses são os fatos, né? O contribuinte, então, alega que já havia esse contrato e nesse contrato havia uma cláusula de que já haveria o promitente do comprador já teria entrado na posse do imóvel. Então, não vai haver sustentação. Eu vou aqui, em relação a outra matéria, é sempre aquela mesma situação, se tem ou não que ter, no caso da área de reserva legal, a verbação anterior ao fato gerador. E são esses os casos. Eu, então, pergunto se eu posso estar, eu que é o colegiado, se posso passar para a sustentação oral. Certo? Que eu, assim, procurei resumir ao máximo que vocês vão olhar no acordo e não vão ver essas questões da eletividade. Ela vai estar no primeiro acordo que anulou a decisão da primeira instância, anulou tudo para frente. Inclusive, a decisão nova da DRJ enfrentou tudo e o contribuinte em seu recurso também trouxe tudo. Tudo que tinha, independentemente do que tinha trazido para o primeiro recurso, certo? Ficou claro isso? Então, eu vou passar para a sensação que, com certeza, pode até esclarecer mais isso. Vamos lá. Deixa eu só pegar aqui a... nessa hora eu tenho que ter um pouco de cuidado porque, às vezes, fica na memória o anterior, né? Aí volta para o anterior. Senhora Presidente, doutros conselheiros, senhora relatora, conforme relatado, duas são as questões em que o despacho de admissibilidade acolheu em relação ao RESP de divergência. A primeira, em relação ao ITR do ano de 99, se o interessado teria ou não legitimidade para figurar no polo passivo da autuação em razão de ter vendido e efetivamente transmitido a posse do imóvel em data anterior ao fato gerador. Caso não ocorrida a primeira divergência, em relação ao mesmo lançamento, se havia, em 1999, a obrigatoriedade ou não que as áreas de reserva legal declaradas estivessem averbadas na matrícula do imóvel antes da ocorrência do fato gerador. Pois bem, tanto em relação à primeira como em relação à segunda divergência, cabe ressaltar, como feito no recurso em tela, a existência do julgamento proferido no processo 13.116-000645-2429, através do Acórdão 202-00784, da segunda turma ordinária da primeira Câmara da segunda sessão, que trata de questão idêntica do mesmo contribuinte, do alto de infração com as mesmas glosas, cujas defesas abordaram os mesmos temas acima colocados, e diferente apenas em relação ao ano calendário, sendo aquele do ano 2000 e este do ano de 1999. Importa destacar ainda que naquele processo o recurso voluntário foi provido de forma definitiva, sem recurso especial do procurador, pela declaração de ilegitimidade passiva do contribuinte, ora interessado, reconhecendo a posse transmitida como suficiente para subrogar a legitimidade passiva ao adquirente. Senhora relatora, senhores conselheiros, de se observar que, na remota eventualidade de não ser provido o RESP nesse ponto da ilegitimidade, teríamos duas decisões válidas e em processos idênticos, mas divergentes, o que contraria frontalmente a finalidade de uniformização dessa Câmara Superior. Mas vejamos os argumentos do recurso especial. Em relação à questão da ilegitimidade passiva, a decisão recorrida nega vigência ao artigo 130 do CTN, que estabelece que a responsabilidade tributária se subroga na pessoa do adquirente. Veja que a norma legal não exige o registro do título como faz crer o procurador em suas contrarrazões. Ao contrário, interpretando-se de forma sistemática tal dispositivo legal, com a legislação do ITR que define o fato gerador e a base de cálculo do tributo, resta evidente que apenas aquele que detenha a posse de fato do imóvel é que tem como apurar e recolher o imposto, ou seja, o adquirente do imóvel. De se notar ainda que o contrato de compra e venda foi devidamente averbado na matrícula do imóvel às 23 de setem de 2003, conforme a V07 matrícula 2353, da certidão anexa aos autos, as folhas 4853 e a escritura de compra e venda registrada na matrícula de imóvel aos 22 de 8 de 2003, conforme registro 08 matrícula 2353 do mesmo documento. Ora, tanto a averbação quanto o registro da escritura foram feitos antes da laboratura do alto de infração em dela, cuja ciência ocorreu aos 15 de 12 de 2003. Então, tendo o registro público do cartório de registro imóvel, divulgação pública, em tese seria possível conhecimento pelo autuante da existência do registro. Por fim, denota-se claramente que os demais acordos paradigmas apresentados, que a posição correta é o entendimento esbozado pelo recurso especial em tela, razão pela qual se pede seja o mesmo acolhido e provido para declarar a ilegitimidade passiva do recorrente para figurar como responsável pelos tributos devidos no alto de infração após alienação do imóvel ao senhor Jacir Almeida Castro em nome de quem deveria ter sido realizado o lançamento. Bom, em relação ao segundo ponto, que trata da reserva legal, a decisão recorrida entende que a averbação da reserva legal teria que ser anterior ao fato gerador. Nesse ponto, o recurso especial diverge entendendo que a averbação da reserva legal, mesmo que em tempestiva, é suficiente para atender à questão da isenção tributária dessas áreas. Bom, então, na eventual hipótese de não ser acolhida a primeira divergência alegada, o recurso especial também deve ser provido para afastar a glosa em relação às áreas declaradas como de reserva legal. No caso sobre análise, a área de reserva legal foi averbada aos 4 de 8 de 2000, apenas 18 meses após a ocorrência do fato gerador do TR de 99, sendo que a área declarada é a mesma que foi averbada. Tal se deu em razão da dificuldade de fazer o georreferenciamento e até que se faça a autorização do INCRA e o registro na matrícula de módulo. Nesse aspecto, além dos paradigmas apresentados, já decidiu o STJ no RESP 1060-886 do Paraná que a averbação intempestiva da área de reserva legal, mas antes do prazo de homologação do tributo, não impede a fruição do direito à isenção. Cabe destacar que à época não era exigido ADA para as áreas de reserva legal, não se aplicando, portanto, o disposto na súmula 122 do CARF. Assim, também em relação a esse ponto, deve ser provido o recurso especial e afastada a glosa referente às áreas de reserva legal. De todo o exposto, requer o recorrente seja reformado o acordo recorrido e provido o recurso especial de divergência para declarar a ilegitimidade passiva do recorrente excluindo-o do lançamento fiscal. Caso não seja esse o entendimento da corte, requer seja provido em parte o recurso especial para afastar a glosa das áreas de reserva legal. é o que se requer. Muito obrigado. Bem, eu agradeço então ao vídeo encaminhado pelo patrão e vou aqui então retirar já a gravação. Bem, só mais agradecendo eu estava falando o tempo todo assim que eu na questão da admissibilidade para considerar o pré-questionamento do primeiro acordo, não eu aqui como relatora desse processo, mas sim como vamos dizer assim cintatária do despacho de admissibilidade como presidente da Câmara, certo? Aqui a gente não teria como ter feito essa admissibilidade, tem lá seus já tem seus geramentos, então é porque eu tinha feito o despacho. Bem, posso então passar o voto? Bom, o recurso é tempestivo, o restante perquirir se atende aos demais respostos para o seu conhecimento, foram oferecidas contra razões tempestivas. O presente processo troço de imposto de renda de TR, já foi tudo já especificado aí, né? O recurso especial tem essas matérias, né? que já foram bem especificados. Em sete contra-razões, a senhora pede o não conhecimento do apeto relacionamento à primeira matéria, alegando que a questão da legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, exigiria análise da validade dos documentos apresentados pelo contribuinte, configurando uma rediscussão do conjunto probatório dos autos, o que não seria cabível em sede de recurso especial. De planos, parece-se que a discussão acerca da legitimidade passiva para figurar no polo passivo da obrigação tributária constitui em primeiro plano matéria de direito. Mas, ainda que se restringisse a matéria de fato, o que se admite apenas para argumentar, os ator, então, recorri de paradigma tratam de processo retratando a mesma situação enfática, envolvendo o mesmo contribuinte, o que de plano abaliza a demonstração da divergência. Portanto, o ator deve ser reconhecido nessa parte. Só, espadecendo aí, que eu tenho quase certeza que eu não lembro, porque tem vários casos de paradigmas que não foram sequer cientificados para a Fazenda Nacional. Realmente, esse outro trânsito não é julgado, mas eu não sei se a Fazenda foi cientificada, não sei se um desses saia um caso para a Fazenda Nacional verificar, não aqui para nós. Independentemente disso, é uma divergência, se foi trânsito ou é julgado, a Fazenda não recorreu, não somos nós aqui que iríamos, vamos dizer assim, pontuar alguma coisa sobre isso. que existe que a despeito de que ao final de suas contrarrazões a Fazenda Nacional solicite de forma genérica o não conhecimento do apelo, não houve menção de qualquer óbice quanto ao conhecimento da segunda matéria, cuja divergência considera-se devidamente demonstrada nos termos do despacho que é admitido. Assim, eu conheço o recurso especial interposto pelo contribuinte e passo a analisar o método. Aí eu pergunto se os conselheiros querem julgar o conhecimento, eu não vi essa questão e ia seguir então no julgamento médio, pode ser? E aí na hora que julgar, se quiser fazer alguma pontuação, se alguém for contrário ao conhecimento, ao final ela pede o não conhecimento genérico, mas quanto à segunda matéria nem se trouxe nada, certo? Nenhuma questão. Então estou conhecendo. Aí passando ao mérito, quanto à matéria de legibilidade passiva, o apelo visa rever a sujeição passiva considerando que teria havido emissão na posse de promitente comprador, cujo contrato particular de compromisso de compra e venda fora celebrado em 13 de 11 de 98. Esse contrato está mais para 55 a 57. Estou falando sempre das folhas da denuneração do E-Processo. Antes, portanto, da ocorrência do faixa gerador do enterro, objeto da autuação de 31 de 99. A lei 5.172, você tem que dizer quem é o contribuinte do IPR, então eu estou colocando meu posicionamento já conhecido aqui sobre essa questão de que no IPR qualquer uma dessas facetas do contribuinte do IPR pode ser, sim, utilizada para a exigência do tributo. E nesse caso, seria aí o contribuinte que não está registrado no registro da propriedade que o próprio contribuinte alegou que esqueceu e continuou declarando aí no nome dele. Assim, então já estou colocando aqui a legislação e depois, então, eu vou aplicar aqui um repetido do STJ, que nós já aplicamos anteriormente as que eu falei de vários anos aí para trás. Assim que o plano de estados que a lei não estabelece qualquer benefício de ordem no que o plano já contribui do IPR, sendo que a regra geral é a sua exigência e faça a propriedade, enquanto não transferência da propriedade. O que no presente caso legitima o contribuinte atuado como sujeito passivo do IPR relativo às 1699, visto que a efetiva transferência da propriedade somente ocorreu com o registro da estrutura de compra e venda no cartório de registro de imóveis competente somente para o ano de 2013, como o próprio contribuinte falou em suas considerações na sentação oral. Portanto, após a data que faça o gerador. Estou colocando isso tudo porque nesse caso tem o repetitivo, mas tem outros casos que não é, porque esse caso é promessa de compra, haver um contrato de promessa de compra e venda. E em outros casos não vai haver isso, mas o meu posicionamento sempre é nessa situação, até porque eu quero enfatizar aqui esse próximo parato, ressalto que o próprio contribuinte qualificou-se como tal ao apresentar a TIAT, Documentos de Informações e Acuração do IPR que também tem nome em seu nome, apurando inclusive o tributo que considerou devido. Com efeito à irresignação acerca da sujeição passiva, só que isso ocorreu quando ele foi exigida de crença de imposto. Então, o que a gente vê é sempre isso. A resídua não vai lá atrás de ninguém arbitrariamente colocar alguém como sujeito passivo. a quem tem aquele registro imóvel vai lá e se candidata a ser um contribuinte do IPR que entrega a declaração. A declaração se expõe para a menos do tributo. Aí, claro, depois quando se faz uma fiscalização, se derrita, não há comprovação disso, daquilo. E aí, sim, se faz uma autoação, se lava uma auto infração, aí o contribuinte prega que aquilo não me pertencia. Então, isso que fica bem claro se é um lançamento por homologação, que a receita não é uma atitude arbitrária de entender que é esse ou aquele. É quem se candidatou e pegou a declaração do IPR. Esse foi um cálculo para pagamento. No mesmo sentido, nós dispostos a decisão do recurso especial número 173-84-B de São Paulo, que foi proferido pelo ministro dos estudos em 25 de 11 de 2009. Saiu no diário de 18-12-2009. Subedito ao regime do artigo 153-C do CPC e da resolução FPJ-8-2008. Saiu até uma proposta de súmula para isso. Então, eu vou aqui, eu coloco aqui toda a emenda, vou direto para os pontos importantes aqui que são, é importante para o cálculo. O número 6 aí da emenda, o prometente comprador, que é o contribuinte, no caso aqui o contribuinte, que é recorrente, o servidor a qualquer título do imóvel, bem como o seu proprietário e o prometente de vendedor, aquele que tem a propriedade registrada no registro de imóveis, desculpe, o prometente de vendedor é o contribuinte atuado aqui, é o prometente de vendedor. O suor de empreendimento exarado pela primeira sessão do STJ, quando o julgamento dos recursos especiais tais e tais, são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU. ele cita aqui o IPTU, mas aí ele trata como também para o ITR. É que nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade, ele põe até entre aspas, do exercício da posse direta, que é aí do prometente comprador, e da propriedade, admitindo-se que realmente houve a posse, está no contrato, tudo bem, mas eu estou, aquele fato também admitindo isso, e da propriedade, que é o prometente vendedor, e não efetivado a sucessão do direito real de propriedade, que é a existência de registro, do compromisso de compra e venda no cartório competente, que é o cartório de registro de imóveis, o imposto sobre patrimônio poderá ser exigido de qualquer dos sujeitos passivos com a existência, entre aspas, ele põe aí, exigendo aplicar aquela espécie por força do princípio de entendeusca ibi iadem rácio ibi iadem leges de expositivo. No caso, a instância ordinária assentou que os fatos geradores ocorreram entre 94 e 96, entretanto, o embargante tentou compromisso de compra e venda em 97, ou seja, após a ocorrência dos fatos geradores. O embargante, até mais, apenas juntou aos altos compromissos de compra e venda tal contrato não que a existência de propriedade, não foi comprovado a efetiva transmissão de propriedade e o que é mais importante, o registro da transferência do cartório de registro de imóveis, o que garantiria a publicidade do contrato erga ônibus. Aí, depois, conforme o consagro do artigo 29, você tem, tem, por hipótese, o IDR, o domínio imobiliário, que se adquire mediante registro junto à serventia do local da coisa. Como se extrai da instituição acolhida junto ao feito, não demonstra a parte apelante tenha se dado a transmissão domenial elementar a que provada restasse a perda da propriedade sobre o bem tributado. Aí, no final disso, consequentemente, não se vislumbra a carência de ação executiva realizada em face do promitente vendedor, que é o contribuinte pontuado aqui, que é o recorrente, para a cobrança de débitos tributários atidentes ao ITR, mas sim, à luz da certiva de que, inexistente dos autos, a comprovação da translação do domínio ao promitente comprador através do registro cartório competente. Então, como próprio contribuinte aqui, o registro foi feito somente em 2003. Aí, ele dá uma proposta de verdade, de perceber que o promitente vendedor é a parte do registro para figurar no colo passivo da exibição fiscal que busca cobrança de DTR, mas imposta em que não há registro imobiliário do ato translativo de propriedade. Revisa-se que se trata de DTR-99, o espaço gerador ocorreu primeiro em 1º de 1999, sendo que o contrato particular de compra e venda do imóvel somente foi levado a registro do serviço de registro de imóveis do tabelionado primeiras novas, garantindo a publicidade da operação em 23 de 723 da mais força de 49. Assim, não há que se falar em legitimidade passiva, já que o contribuinte, ainda que na condição de promitente vendedor, detinha a propriedade imóvel registrada no registro de imóveis ao tempo do fato gerador e tendo em vista do STJ em acordo submetido ao registro do PS3-CPC definido nas hipóteses em que verificada a contemporaneidade e a estrutura que eu já li ali, somente a partir da data do registro do contrato, 23 de 723, poderia se cogitar de não exigência do tributo e faça do alto lado. A matéria já foi denominada por essa Câmara Superior, a oportunidade que foi prolapada do Acordo 9202-004-607 252-2016 de minha relatoria assim inventado. Aí está aí a mesma coisa, o permitente de vendedor é a parte que é inclusive a proposta do emenda do vermelho da Câmara. Assim, restando caracterizada a sugestão passiva no presente caso, ao recurso especial do contribuinte deve ser negado o provimento dessa parte mantendo-se a sua legitimidade passiva. Então, aqui, eu vou então agora tomar os votos dessa primeira parte que é conhecimento e julgamento dessa primeira matéria que é uma matéria preliminar, tá certo? Posso, tem alguma dúvida? Posso tomar os votos? Bom, conselheiro Mário. Eu acompanho. Conselheira Ana Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Acompanho, presidente. Conselheiro João Vitor. Eu tinha tido dúvida no primeiro momento, sobre a aplicação do repetitivo, porque o contrato ele foi, vamos dizer, o fato gerador ocorreu depois da assinatura do contrato, né? Mas parece que o recurso repetitivo, ele abarca também essa hipótese. E no caso dos autos, o contribuinte entregou a declaração, né, de ITR. então, eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Acompanho, presidente. Conselheiro Marcelo. Acompanho. Conselheira Rita. Eu acompanho. Parece que foi repetitivo, na verdade, o contrato foi firmado depois do fato gerador. e ainda assim, por não ter tido o registro, o registro entendeu. Então, você acha que o marco para ele é o registro que se aplicaria para a gente também? Exato. Eu também tenho esse mesmo entendimento. até, assim, eu próprio, até se tivesse o registro, eu entendo o repetitivo, tá aí o resultado até para aceitar, mas realmente... É que assim, se você olhar o próprio contrato, desculpe, se você olhar o próprio contrato, quando ele diz que transfere a posse, a posse é bem precária, você vai acercer a posse em nome do próprio cliente vendedor, que é uma coisa, quer dizer, a posse precária, né? Sim, E ainda tem também a questão de... É uma promessa. Enfim, tem toda uma... condicionante, né? Bem, o repetitivo, o repetitivo, ele tem essa diferença fática, assim, para... para mencionar o que a... ou para me contrapor ao que a Rita mencionou, que no repetitivo, os fatos geradores ocorreram antes da assinatura do contrato, né? E no nosso caso, o fatos gerador ocorreu depois, o contrato é de 98, acho, e o fatos gerador ocorreu em 2000. Então, teria essa diferença fática, mas realmente parece que pela... pela interpretação do repetitivo, o que importa seria o registro. E aí, ocorreria transferência de propriedade. Então, até o registro, até o registro, o promitente vendedor continuaria, vamos dizer, obrigado aos tributos cujo... cujo fatos gerador seja... seja a propriedade. Foi a leitura que eu fiz agora nesse primeiro momento. mas, além disso, tem essa questão dele ter entregado a declaração no nome dele e, como bem pontuado pelo doutor Pedro Paulo, o contrato é um contrato diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Então, ele exerce a aposta no nome do próprio proprietário, enfim, então fica uma situação que até corrobora a decisão da relatora nesse ponto. e também a gente lê eu li esse inteiro teor desse voto significa ele deixa bem claro também que é o registro no cartório de registro de imóveis. Esse caso nosso no precedente ele tinha até registrado mas eram fatidos e aí não valia. Então, isso fica bem claro que tem sido no cartório de registro de imóveis. Bem, conselheira Rita? Eu acompanho. Bem, então, em relação a essa primeira parte, por enquanto, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e no mérito, eu vou, por enquanto, deitar o problema ao recurso considerando o contribuinte como 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 tendo legitimidade passiva para ser contribuinte nesse nesse caso específico. bom, aí, como tem agora a segunda matéria, a gente vai seguir nela, aí depois eu faço a anotação como um todo, por enquanto só estou anotando isso, porque eu podia ter alguma questão aí nessa primeira parte. Então, posso seguir, então, na reserva legal? Então, quanto à verbação na reserva legal, na qual o recurso mantém-se adeus na reserva legal, declarada como de utilização limitada, no total de 493 hectares em face da intensividade da averbação da referida área à margem da matrícula do imóvel. Outra ARL, há efetivamente um requisito específico para a sua exclusão da tributação do ITER, qual seja a averbação no registro dos imóveis competentes ou conhecidas do faixa gerador. Então, aí eu coloco toda a legislação, né, e já tem, isso já é uma questão bastante conhecida, e entendo que aqui não é uma questão declaratória, é uma questão constitutiva, e que precisa, sim, de dar a averbação para que ela passe a valer, que ela passe a valer. E aí, no caso, a averbação foi efetivamente posterior a, aqui no caso, em apreço para a transuitéria do exercício de 99, a averbação deveria ter sido providenciada até primeiro do ano de 99, que só foi feito em 22 de oito de 2003. Então, eu, tudo isso é uma questão conhecida aqui, né, então eu, eu não estou nem falando aqui na suma, porque a suma, ela, simplesmente, nesse caso aqui era 99, nem tinha obrigatoriedade de ar, é aquele caso que tem até suma, né, então eu nem falei nisso, porque, na verdade, aqui não é nem questão de relativizar ou não relativizar, enfim, é só questão mesmo do registro na matrícula do imóvel, então com isso eu estou conhecendo do recurso para, no mérito, negar provimento também nessa segunda parte. Aí, então, posso tomar os vozes nessa segunda parte? Bom, conselheiro Maio. Eu acompanho, você. Conselheira Cecília. Eu acompanho. Conselheiro Pedro Paulo. Presidente, eu estou com a, eu estou olhando aqui, é, 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 que eu estou, eu estou com a tela. É, porque eu estava com a tela na frente aqui, não estava vendo, é ruim você falar assim, a pessoa está vendo. Eu divergiria, é por aquele fundamento que eu já, já, já tenho que, no caso, a averbação teria sido feita antes do lançamento, mas eu estou olhando aqui, pode ser que eu esteja enganado, mas, na data do fato gerador, não existia a obrigação, inclusive, da averbação, não é porque, é, da averbação? Sim. O meu fundamento já é pelo, não, o meu fundamento é anterior, né, o meu fundamento já é, veja, a averbação já estaria na, a lei, é, 4, 7, 7, 1, 65, né. A redação dada pela, lei, 7, 8, 103, de 89. Sim. A não ser que, sim, mas, é 99. É 99. É 99, o fato gerador? o fato gerador, é 99. Ah, tá, então, desculpe. É, então, eu, 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 pelo fundamento que foi feito antes da, da, antes do, do, do lançamento. Foi antes da ação fiscal? É, eu não vi essa, desculpe. Foi, foi antes do lançamento, por questão de meses, eu, eu verifiquei. Ah, tá, perfeito. Então, tudo bem, porque, desculpe, eu, eu deveria ter trazido essa informação, mas, eu, realmente, não me, me escapou que, 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 que você tinha esse fundamento para, a, a, se você já viu, tudo bem. é, 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 é porque o, o, o custoamento majoritário aqui, não, nessa parte da ARL, não, não tem conexão com ação fiscal, e sim com, com registros, né, seria, seria, no caso, só a TV, mas, enfim, é, conselheiro Pedro Paulo, então, tá, todo dentro dessa parte. Conselheiro João Vitor. Eu acompanho a relatora. Conselheiro Maurício. Conselheiro Marcelo. Acompanho a relatora. Conselheira Rita. Acompanho. Então, eu, 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 eu poderia já, eu acho que vou fazer a, a, eu posso fazer o registro como um todo, né, por unanimidade de votos, conhecendo o recurso e o mérito, por maioria de votos, negar provimento ao recurso. Vencido, né, o conselheiro Pedro Paulo, que, lhe deu, provimento parcial, para, é, admitir, né, a área de reserva legal. Fica certo assim, Pedro Paulo? Proveço. Ok. Então, esse é o resultado. É, bom, então, agora, se vocês quiserem, já é 10h16, se quiserem fazer um intervalinho até 10h30, pode ser? É bom. Tá. Então, vamos fazer um intervalinho até 10h30, depois voltamos. Podemos, então, interromper a gravação? que, O que é isso?